Já passaram quase 40 anos desde que o Flamengo conquistou a Copa Libertadores. Uma equipa fantástica, em 81, que em 21 dias ganhou 3 títulos. Uma equipa inesquecível. Olhar para as imagens da equipa a jogar era olhar para uma equipa de sonho que fez o Maracanã explodir no início dos anos 80. Uma equipa que os adeptos do Flamengo dizem de cor. Raul, Leandro, Marinho, Mozart, com 21 anos naquela altura, Júnior, depois um meio campo de luxo, com Andrade, dois criativos, Adílio e Zico, dois extremos, Lico e Tita e um ponta de lança, Nunes. As imagens são fantásticas. Ver as imagens deste Flamengo a jogar, vamos encontrar aqui muito daquilo que era, naquela altura, um pouco em embrião o que foi depois o Brasil na seleção de 82 no Mundial. Estas são as imagens que vão dar o primeiro título desses 21 dias mágicos do Flamengo. É sobre o Botafogo. Um 6-0 no Maracanã. Zico com o número 10. Aí está ele no arremate e a fazer um dos golos dessa grande vitória que vai dar o título carioca à equipa do Flamengo. Zico, naquela altura, vivia o auge da sua carreira, numa equipa que tinha um 4-3-3 muito bem feito. O treinador era Paulo César Carpeggiani, que tinha sido jogador da equipa anterior, onde tinha sido capitão de equipa e campeão, com o treinador mítico Cláudio Coutinho. Esta equipa do Flamengo jogava um futebol que tinha técnica, claro, o futebol-arte brasileiro, mas já tinha um estilo de jogo mais perto do nível europeu, que tinha sido lhe dado por Cláudio Coutinho, treinador da seleção brasileira, no Mundial de 78. Claro que nestas imagens vemos, sobretudo, aquilo que é o número 10 Zico a jogar, mas chama a atenção, sobretudo, para este nome, este número 8, também como joga Adílio e como joga, mais atrás, Andrade. Estes dois homens, o cruzamento e o arremate, Andrade eram um médio defensivo fantástico, que depois aparecia na frente, e ele com Adílio conseguiam combinar muito bem para libertar Zico, que aparecia depois a inventar com o número 10. Era o grande número 10 daquela geração. Este Flamengo manteve-se forte para depois jogar a grande final da Copa Libertadores, que naquela altura se jogava a duas mãos com uma equipa chilena, que era terrível, o cobre-loa. E era terrível, basta ver por estas imagens. A dureza excessiva, violência quase até, que colocavam em campo na maior parte do tempo e que assustava, e muito, as equipas brasileiras. Mas a verdade é que existia Zico. E existindo Zico, existiam golos. Chapéu fantástico. A forma que ele coloca a bola a pingar sobre o guarda-redes. A maravilha de Zico, os cruzamentos de Tita, e também depois a forma como o Lico corria no outro flanco. Aqui é o jogo já no Chile, a segunda mão. Uma batalha tremenda. Adílio sai logo a sangrar cedo, e o árbitro não faz nada. O árbitro, naquela altura, dentro de um clima quase de batalha campal, que eram os jogos de Libertadores, não marcava as faltas todas, e era quase sempre para o lado chileno, que marca o golo, aqui que dá 1 a 0, e que, com o 2-1 da primeira mão, motiva um terceiro jogo. Este que estamos a ver imagens, feito no Uruguai, em que Zico aparece, marca dois golos e dá a Libertadores, a Copa Libertadores, ao Flamengo. Aí vai aqui o golo de livre de Zico, que dá essa Copa Libertadores de 81. Era o segundo título que a equipa brasileira conquistava. Por este tempo, no entanto, viviam-se dias terríveis, porque o homem que tinha conquistado o título brasileiro época passada, o treinador Cláudio Coutinho, tinha falecido, morrido, num desastre, num acidente, quando fazia caça submarina, quando fazia mergulho, e nunca mais apareceu. Foi poucos dias antes desta final do Carioca, frente ao Vasco. Vimos como ganhou ao Botafogo, e depois, contra o Vasco, carimbou o título, em dois grandes jogos, para conseguir o triunfo. Júnior jogava com o lateral esquerdo, também aparecia na frente, aqui na luta, com um grande ponta de lança, que era Nunes. Nunes metia medo até pela forma, era a fera do golo, pela forma como aparecia em frente aos defesas. Mas eram jogos terríveis, vinha-se aqui aquilo que era um Vasco-Flamengo naquela altura, a batalha campal em que se tornou o jogo, mas o Flamengo conseguia, assim, a vitória. É aquele nove que se via, com o cabelo enorme, era Nunes, que seria decisivo na final, depois do Campeonato do Mundo de Clubes. Aqui, Taça Intercontinental, frente ao grande Liverpool campeão europeu, o Flamengo de Zico, em Tóquio, a primeira final da Intercontinental, jogada em Tóquio, vence por 3-0, com 3 golos na primeira parte. Zico a fazer os passos e Nunes a isolar-se. Ia fazer o golo e a bater Grobelar. Um passo fantástico, que abria a defesa do Liverpool, Nunes isolava-se, corria, e o arremate mesmo ao ângulo mais distante de Grobelar. Era uma equipa fantástica, uma seleção brasileira de grandes jogadores, que fez a história deste grande Flamengo de 81, que ainda hoje busca a conquista novamente de Libertadores e da Taça Intercontinental no mesmo ano. Um grande feito, uma grande história do clube do Flamengo, de Zico, de Nunes, de Tita, de Júnior, de Leandro, de uma grande geração de jogadores. Obrigado. 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 Obrigado.